Vamos ver? O Alessandro Utrou Moreira Pastor, pastor Carlos e pastora Francine Pastor, por favor me responda sobre os cavaleiros templários Ok, te respondo qualquer pergunta Acho que ele quer saber o que é como são, onde vivem do que se alimentam Veja isso em Globo Repórter a seguir Véi, quando você faz a ver Acho que ele quer saber sobre o que são Elabore a sua pergunta Elabore a sua pergunta É tipo o irmão que chega Posso fazer uma pergunta? Pode, você acabou de fazer uma pergunta Os cavaleiros templários eram uma ordem católica que foi formada para reconquistar ou retomar Jerusalém Jerusalém tinha sido tomado pelos muçulmanos e eles criaram uma ordem de cavaleiros que depois foi até aprovada pela igreja, pelo Papa da época que eram eles eram castos, eles eram celibatários, não podiam ter contato com mulher nem com nenhum tipo de contexto mundano e eles tinham como objetivo retomar o domínio católico Vocês vão lembrar que o cristianismo se tornou depois do século V um império não é? Entrou a idade média que ela vai do século V ao século XV são dez séculos de idade média mil anos ela é a idade da teocracia ou seja, Deus e aí obviamente pela igreja era quem comandava toda aquela região ali da da Europa enfim até lá em Israel e nesse período a igreja ficou muito poderosa quando os muçulmanos invadiram Jerusalém e tomaram conta a igreja levantou esses cavaleiros na verdade se levantaram a igreja reconheceu como um exército mesmo uma ordem consagrada para retomar o domínio e a conquista do que a igreja tinha perdido só que com o passar do tempo esses cavaleiros eles começaram a ajudar muitos senhores ricos muitos muitos feudos que depois no final da idade média virou o governo feudal e eles se tornaram muito poderosos e muito ricos e isso assustou a igreja católica o que a igreja católica fez? começou um plano para desarticular os cavaleiros templários acusando-os de bruxaria e foi dada uma ordem para que eles fossem exterminados sexta-feira 13 foi o dia em que eles foram exterminados e por isso teve essa mítica que sexta-feira 13 é o dia da bruxaria é o dia do azar enfim alguns sobraram ninguém sabe como a ordem sobrevive até hoje é um dos graus da maçonaria é o grau dos cavaleiros templários da ordem de São João enfim é isso não sei se era essa a tua pergunta mas fiz um breve histórico você que não é inscrito aqui no canal se inscreva por favor clique no joinha e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos se inscreva e eu te encontro por aí aqui no YouTube